Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Eu acho que o mais importante é a gente primeiramente explicar para a população o que é o feminicídio. Atualmente a gente tem ouvido bastante esse termo na mídia, na televisão, mas muitas pessoas não sabem na prática o que significa esse termo feminicídio. Então, enfim, em resumo, tentando explicar um pouquinho de como é que funciona, em 2015 a gente teve uma alteração legislativa por meio da lei 13.104 que inseriu no Código Penal Brasileiro junto ao crime de homicídio uma qualificadora ao crime de homicídio, que significa um aumento da pena, uma pena mais rigorosa para aqueles crimes de homicídio que fossem praticados, então, contra vítimas mulheres. Não simplesmente em razão de ser vítima mulher, mas em razão da condição do gênero feminino. Então o simples fato de matar uma mulher não significa que vai se caracterizar um feminicídio. Certo? A intenção dessa morte tem que estar vinculada ao fato do gênero feminino, da questão da vulnerabilidade da mulher. Então, dentro desse contexto, houve um aumento de pena que passou para os crimes de homicídio nessa conjuntura de 12 a 30 anos de prisão. A pena normal do homicídio é de 6 a 20. Então a gente percebe que é um aumento bastante considerável. E o que a gente quer dizer em razão das condições do sexo feminino? O que isso significa, né? Porque essa qualificadora diz que vai haver esse aumento de pena quando o homicídio for praticado contra a mulher em razão do sexo feminino. Então o que quer dizer essa condição em razão do sexo feminino? Quer dizer que a morte contra a mulher pode ter sido praticada em razão à discriminação, preconceito por ser mulher, como estou colocando, e também naqueles casos em que há a configuração da lei Maria da Penha, que seria no âmbito doméstico e familiar. Então qualquer crime contra a mulher, qualquer crime de homicídio contra a mulher praticado nesse ambiente doméstico e familiar vai ser então caracterizado como feminicídio. Então é isso que nos diz a lei. Além disso, a lei também prevê um aumento de pena, certo? Além desses 12 a 30, um aumento de pena de um terço se ocorreu feminicídio e ainda existia a situação da mulher estar grávida ou até 3 meses após o parto. No caso de vítimas menores de 14 anos ou maior de 60 anos ou ainda se o crime de feminicídio ocorrer na presença de descendentes ou ascendentes da vítima, né? A lei procura tutelar aqui aqueles crimes de morte, muitas vezes que acontecem onde daqui a pouco, que a gente vê na mídia muito, né? O marido mata a mulher na frente dos filhos, né? Então isso é bastante veiculado. Então nessas situações, além de um aumento da pena, de um rigor maior da pena, a gente ainda vai ter esse aumento de um terço. Então isso significa o feminicídio. Não é qualquer morte, qualquer homicídio praticado contra a mulher. Esse homicídio tem que se dar, então, em razão do menos preso da condição feminina ou, então, naqueles casos em que se aplica a lei Maria da Penha que seria no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Então não é em qualquer situação de homicídio contra a mulher. E aí 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 E aí